Não Não é não Você tá pegando um vingolzinho elétrico? Nossa Não é não Ó Olha lá Passando uma coisa lá Ó Não dá conta Não Olha o vento Apaga Vai não Mas é porque fica todo de um simulador também Simulador também Simulador também Simulador também Simulador também O problema sabe o que é? Simulador Passando Animou Indicação Ou Inscreva a Aplausos